Música Falar de Nossa Senhora Nesse dia tão especial Dia dedicado a ela Como mãe Falar de mãe É bem Forte Como mãe Não só de Filhos gerados No vento Mas filhos gerados No coração Falar de mãe É difícil Porque a emoção invade Falar de alma E tudo se torna Muito mais fácil do choro vir Mas a gente vai conversar sobre isso O meu tema de hoje É levanta-te, anda O que a gente está conversando esses dias? O que a gente traz dentro do nosso coração? É isso? Eu pergunto pra você Eu pergunto pra você Não precisa responder pra mim Responda pra você O que você traz dentro do seu coração? O que você tem dentro do seu coração? Como eu pergunto pra mim Todos os dias O que tenho dentro do meu coração? Eu queria que vocês Pegassem atos dos apóstolos Capítulo 3 Versículo 6 Atos Nem trouxe a vida Quem tem no celular Mas está aqui também O que é não? Não tenho nem ouro Nem prata Mas o que tenho Eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te Te ama O que você Traz no coração? Como está no seu coração hoje? Eu pergunto pra você Jovem Cristo Alegria Jovem Comunidade Cristo Alegria O que você Tem dentro do coração Hoje? Pra nós Passarmos Esse amor De Deus Para o outro Esse amor Tem que estar Dentro Do nosso coração Certo? A música que a gente Começou A pregação Cantando Ela diz assim Eu sou do meu amado E ele é meu Jesus Jesus é o seu amado? Sim ou não? Sim Você tem certeza? Sim Tem? Quando Jesus Invade o nosso coração Quando ele é O nosso amado Esse amor Ele não consegue Ficar preso Dentro de nós A gente Sente A necessidade De levar Ao outro É muito Maior Do que nós O amor Que vem De Jesus O amor Que vem Desse amado Ele é muito Maior Do que o coração Que nós temos Ele Supera Tudo Ele Invade Ele passa Para fora O que a gente tem Dentro do coração A necessidade De passar O amor De Deus Ela Brota De nós A gente Precisa Passar A gente Precisa Espalhar Não dá Para ficar Só Para nós Não tem Como Quando a gente Ama Verdadeiramente Esse Senhor A gente Precisa Passar É uma necessidade Interior Vocês estão Entendendo? É uma necessidade Interior De passar Deus Para o próximo Tem aquele Próximo Mais próximo Tem os nossos Familiares Tem aquelas Pessoas Que nós Convivemos Todos os dias Tem aquelas Pessoas Que trabalham Conosco Tem aquelas Pessoas Que convivem Conosco Para onde Nós vamos Onde nós Estamos A gente Sente A necessidade De passar Deus É maior Do que Nós É muito Maior Do que O nosso Coração E olhando Por esse Lado E olhando Dessa Dessa forma A gente Olha Para a Mãe De Jesus E olha Para ela E diz Eu entendo Mãe O amor Que tu Tinhas Por Deus Que o Meu Ainda não É do Tamanho Do teu Ainda é Muito Pequeno Comparado Ao teu Amor Comparado Aquilo Que tu Vivias Ao amor O verdadeiro Que tu Sentias Por Deus Por isso Tu Não Recuartes Tu Dissertes O teu Sim E a Salvação Vem No No Olhando Para a Passagem Que nós Lemos De Atos Dos Apóstolos Onde Diz assim Peco Porém Diz Não Tenho Nem Ouro Nem Prata Mas O que Tenho De Dom Não Temos Nada De Material Mas O que Temos Nós Damos Que é O amor De Deus Quantas Vezes Eu Refletia Sobre Essa Passagem Antes Do nosso Retiro Anual Refletia Sobre Isso Dizia Quantas Vezes Nós Somos Aquelas Pessoas Que Levavam O Cocho A Porta Do Tempo Quantas Vezes Nós Somos O Cocho Quantas Vezes Nós Podemos Ser Pelo Quantas Vezes Nós Somos Pedro Teatro Quem Nós Somos Hoje Quem Nós Somos Nós Somos Aqueles Que Trouxeram Cocho Até Até O Tempo E O Colocaram Na Porta Para Que Ele Mendigasse Nós Somos Um Cocho Estamos Sendo Levados Por Outras Pessoas Para Mendigar Ou Nós Somos Aqueles 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 Que Dizem Troux Trouxe Forçado Para Abrir Ou Você Veio Com A Necessidade De Espalhar O Amor De Deus A Tantos Que Precípio Quem Quem Eu Hoje Quem É Você Hoje Quem Somos Nós Uma Vez Uma Pessoa Disse Assim Para Mim Por Que Teus Filhos Já Estão Criados Eles São Meninos Do Bem Por Que Tu Ainda Fazes Esse Trabalho Eu Parei Olhei Para Pessoa E Disse Eu louco E agradeço A Deus Todos Os Dias Porque Os Meus Filhos São Os Meninos Do Bem Mas Eu Tenho A Certeza Que Eles São Os Meninos Do Bem Hoje Porque Eles Amaram E Conheceram A Deus Não É Porque Eu Sou Quem Sou Quem Sou Eu É Porque Eles Aprenderam Desde Criança A Amar A Deus Sobre Todas As Coisas E Eles Aprenderam Desde Criança Que Eles Têm Uma Mãe No Céu Que Eu Posso Não Estar Perto Deles 24 Horas Do Dia Que Eu Não Posso Mesmo Nem Quando Eles Eram Crianças Eu Por Dia Porque Eu Sempre Trabalhei Eu Sempre Tive Que Colocar Eles Para Outras Pessoas Cuidarem Certas Horas Na Escola Em Casa Porque Eu Precisava Trabalhar Como Trabalho Até Hoje Mas Eles Sabiam Que Eles Tinha Uma Mãe Que Cuidava Deles 24 Horaes Hoje Que A Mãezinha Do Céu Que Eu Aprendi Também Com a Minha Mãe A Chamar Nossa Senhora De Mãezinha Do Céu Ela Também Me Ensinou Que No Céu Eu Tenho Uma Mãe Ela Também Me Ensinou A Amar Jesus Por Isso Eu Estou Aqui É Por Isso Que A Gente Continua Nessa Caminhada Porque A Gente Sente A Necessidade De Espalhar O Amor De Deus Na Simplicidade Do Que A Gente É As Vezes As Pessoas Precisam De Muito Para Falar De Deus Mas Deus Não Explora Os Capacitados Ele Capacita Os Escolhidos Ele Nos Ensina A Falar Dele Ele Nos Ajuda Quando Ele Invade O Nosso Coração Com Tanto Amor Ele Nos Faz Falar Dele Com A Simplicidade Da Nossa A A A A A A Não Precisa De Muito Precisa De Ser Ser De Deus É Isso E Nossa Senhora Não Ensina Isso Como Ninguém A Simplicidade Dela De Ser Jovem Ela Disse Sim Vamos Pegar Agora Lucas 1 Lucas 1 Versículo 39 De 9 40 Naqueles dias Maria Se Levantou E Foi Às Presses Às Montanhas À Casa De Zacarias E Saudou Isabel Vou repetir Naqueles dias Maria Se Levantou E Foi Às Presses Às Montanhas À Uma Cidade Às Montanhas Às Virou Em Casa De Zacarias E Saudou Isabel Maria Levantou Se Maria Foi Às Presses Maria Já Sabia Que Ela Seria A Mãe Do Salvador Ela Já Gerava Jesus Em Seu Bem Ela Levantou E Foi Às Presses Servi Isabel Olha lá Nossa Senhora Podia Muito Bem Ficar Na Casinha Dela Estou Grávida Não Posso Fazer Certas Coisas Vou Esperar O Nascimento Do Meu Filho Ele É Filho De Deus Ele É Deus Agora As Pessoas Vão Ter Que Fazer Para Mim É Assim Eles Faz Né Não Tem Que Me Servir Nossa Senhora Não Nossa Senhora Se Levantou E Pôs Se Assim Vamos Cantar De Novo Eu Sou Meu Amado Ele É Meu Nossa Senhora Ela Sabia Que Ela Carregava Em Seu Pente É Jesus Mas Senhora Serviu Ela Foi Servir Ela Foi Ajudar O Amor Que Batia No Seu Coração A Certeza De Um Deus Que Invade O Nosso Coração O Deus Verdadeiro O Amor Da Sua Vida Ela Foi Servir Isabel Ela Foi Se Colocar A Serviço E Você Você Que Está Aqui Você Que Vai Ver Depois Em Casa Você Está Se Pondo A Serviço Se Você Está Aqui É Porque Você Tem Um Dom Precioso Que É A Sua Vida E A Sua Vida Minha Vida E A Vida De Cada Um De Nós Foi Dada Por Deus Por Deus Você Você Aprendeu Nesses Dias Que Você É Filho Amado De Deus Você É Uma Filha Amada De Deus Se Você Toma Posse Disso E Você Acredita Nisso O amor Invade O Seu Coração E Você Se Põe A Sem Isso Pedro Diz Não Tem Ouro Nem Prato Mas O Que Tenho Eu Te Dou Em Nome De Jesus Cristo Nazareno Levanta-te E Andra Você Precisa Ter A Atitude De Levantar Você Precisa Ter Atitude De Levantar E As Preças Servir Como Eu Sigo A Deus Através Do Meu Irmão Como Eu Sigo A Deus Através Das Pessoas Que Necessito Eu Sou Do Meu Amado E Ele É meu Se Você Acredita Nisso Cante Cante Com a Sua Alma Nunca Estou Com a Lua Prove Para Ele Você O Amado Eu Sou Do Meu Amado E Ele É Meu Sou Do Meu Amado E Ele É Meu Eu Sou Do Meu Amado E Ele É Meu Eu Quero Ter A De Vocês Agora Eu Sou Meu Amado E Ele É Meu Deixa O Coração Falar Fale 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 Vai Ninguém Não Sou Meu Amado Deixa Jesus Imadir O Coração Sou Meu Amado E Ele É Meu Sou Todo Meu Amado E Ele Amado É É É É É É É É Eu Mostro Muita Gente Dizendo Assim Ninguém Me Ama Por que Isso Por que As Pessoas Me Criticam Por que As Pessoas Só Sabe Olhar Os Meus E Aí Aí Eu Olho E Digo Assim Vocês Sabem Que Você Tem Um Deus Que Me Amo Será Porque Você Está Vivo Porque Deus Me Ama Ele Me Deu A Vida Ele Deu A Vida Isso É Maior De Todos Os Dões Agora Depende De Você Acreditar Nisso Depende De Você Entender Esse Amor Depende De Você Amado Jesus Diz Meu Amado É O Meu Amado É O Meu Senhor É Aquele Que Me Faz Ficar De Pé Levanta Te Anda Levanta Te Anda Olha Com seu Irmão Do Lado E Dica Assim Levanta Te Você Pode Corrindo Né E Desperta Aí Jesus Te Amo Amo Ele Te Deu Mamãe Você Não É Ó Diga Você Tem Uma Mãe No Céu Ela Tem Um Manto Que Me Protege Ela Tem Um Como Maravilhoso Você Só Tem Que Acreditar É Nossa Mãezinha A A A Mãe Mãe É Mãe 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 Existe Várias Mães Existe As Mães Que Geram No Frente Existe As Mães Que Geram No Coração Nossa Senhora No momento de dor A maior dor Ela estava sentindo Vendo seu filho Morrer numa cruz Ela nos aceitou Como Como Filhos Eu sou filha De Nossa Senhora Você A Filha De Nossa Senhora E Então Precente Viver Jesus Deus Ela Nos acolheu E A Alegria A 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 Não é verdade? A gente esquece Os problemas A gente esquece As preocupações A gente esquece As angústias E a gente abraça Aquele filho E deixa o problema Para trás Nossa Senhora Precisa também Escutar Mãe Para poder Interceder Por nós Ela precisa Saber Das nossas Dificuldades Dos nossos Problemas Chamar Olha o Privilegio Que nós Temos Gente Chamar A Mãe De Jesus De Mãe De Mãe De Mãe Mas Respondeu Dizendo Mãe Intercede Por mim Juntou Teu Filho Jesus Segura As minhas Mãos Me Coloca De Pé Como Tu Estava Pois É Os Pés Da Cruz Me Coloca De Pé Nossa Senhora Nos ensina A ficar De Pé Nossa Senhora Nos ensina A olhar A dificuldade Da vida De Pé Firmes Sabe por que Nós ficamos De Pé Porque Nós somos Do nosso Amado E Ele Nosso Nós somos Do nosso Amado Ela nos ensina A ficar Firme De Pé Mesmo Na dor Mesmo No sofrimento Ela coloca A nossa Alma De Pé Porque Ela é Porque Ela nos ensina A amar Ela nos ensina A servir Ela nos ensina A ir As pressas Para servir Essa é a nossa Função Servir A Deus É maior Do que tudo As vezes Nós colocamos Tudo em primeiro Lugar Colocamos O nosso Trabalho É muito comum A gente ver isso Muito comum As pessoas Não tem nada Não tem trabalho Estão desempregadas Estão com problemas Enxergam Assim Peça por mim Por favor Eu estou desempregada Há tantos anos Eu estou precisando Disse A minha família Está assim E a gente vai E reta A gente vê Aquelas pessoas A evolução Na vida Daquelas pessoas E quando elas Estão assim Elas rezam Elas as veem E dá Conseguem o emprego Aí quando Conseguem o emprego Não tenho tempo Sobre isso O que aconteceu? Sabe que é Estou trabalhando muito Aí eu trabalho Eu estudo Eu tenho a minha família Eu não tenho tempo Ou eu estou falando mentira Ou eu estou falando mentira aqui A gente escuta muito isso Não tem agora Eu não tenho tempo Mas esquece Que rezou muito Por aquele emprego Rezou muito Pela sua família E onde fica Deus? Onde fica? Eu vou ser Para vocês Eu também Tenho nada Eu também Tenho família Eu também Acordo Todo dia Seis horas Da manhã As vezes antes Hoje eu acordei Quatro e quinze Da manhã Mas eu também Sim Para Deus Você sabe porquê? Porque se eu não Servir a Deus Eu não vou ter Força correta Não vou Porque eu sei Que sem Deus Eu não sou nada Pode mandar uma parte Dessa música Se eu perder Deus Eu perco tudo Se tirarem Deus de mim Eu não fico nem em pé Então a gente Tem que ter essa noção Quando as pessoas Dizem para mim Ah, porque eu trabalho Muito Eu digo assim Ah, é? Porque eu também E não é pouco E isso não é motivo Para eu deixar Deus de lá Eu posso ter Todos os tempos do mundo Eu posso ter Milhões de pecados Mas se eu tirar Deus da minha vida Gente Eu não levanto Nem da cama Porque as dificuldades Só são enfrentadas Porque eu tenho um Deus E tenho uma mãe Que me ensina A cada dia A amar a Deus Sobre todas as coisas Não quero mais trocar Meu coração por outro Se tirar você de mim Não sobra nada 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 Se tirar você de mim Se tirar você de mim Não sobra nada Nada Não aceito menos Do que ser teu amigo O teu melhor amigo Só de ouvir O som da tua voz Não me sinto só Não me sinto só Não me sinto só Não me sinto só Quero mais trocar Quero mais trocar Meu coração por outro Se tirar você de mim Não sobra nada 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 Quero mais trocar Quero mais trocar Teu coração por outro Não Se tirar você de mim Não sobra nada Não sobra nada Se tirar você de mim, consome a calha 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 Eu não vou ter esforças para nada Eu vou ser o coxo na porta do tempo Eu vou ser aquele coxo ali Que precisa de pessoas para me colocar de pé Para me levar até a porta Para me desmobras Desmobras de atenção, de carinho, de amor Porque eu não vou conseguir enxergar A beleza da vida Se me tirarem, se abaixar Que tirem de mim Esse é Jesus Jesus só sai do seu coração Se você testar Se você quiser Se você colocar outras coisas no lugar Se você só não sente a presença de Jesus em você Se você colocar prioridade Se você colocar prioridade Que não seja o amor de Deus Ele lhe ama tanto Ele lhe respeita Ele lhe respeita O seu livre amigo Ele lhe ama profundamente Você tem várias opções Você tem várias opções Você pode ser aquele Que encarreza alguém Na porta do tempo Você pode ser o coxo E você pode ser o pé Que existe Eu não tenho ouro nem pra Mas o que eu tenho de novo Em nome de Jesus Nazareno levanta-te e anda E ajuda Aquele encosto a pegar de pé Estende as mãos E coloca de pé Nesse dia Dedicado a nossa mãezinha querida Ela também nos ajuda A cada dia A ficar de pé Ela é nossa mãe Ela é nossa rainha Ela é nossa rainha Ela que nos aconselha Ela é que nos acorde Ela é que nos dá conta Ela é que nos chama de filha De filhas A simplicidade de Nosso Senhor Dizem-se para ser princípios Verdadeiros Reais Ela é assim Generosa Dota Acolhedora Fiel Mãe Mãe Essa é a imagem Que a gente tem Quando ele tem o levo Chamada de novo Mãe 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 Em Pai Que a gente tem que Que o Ben Mãe 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 Salve, Rainha, Augusta, Rainha do Céu, Ao tempo quando os anjos não derram e vencerão o sol. Salve, Rainha, Augusta, Rainha do Céu, Ao tempo quando os anjos não derram e vencerão o sol. Salve, Maria, Augusta, Rainha do Céu, Ao tempo quando os anjos não derram e vencerão o sol. Oh, Mãe, aos seus filhos e amigos, nós te dizemos, Pai, cuida-se cada um de nós. Somos pequenos, somos simples, somos pecadores. Mais a mão do Teu Filho Jesus. Se nós não conseguimos amá-lo suficientemente, Mãe, ensina-nos a amar. Amor, 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 no primeiro lugar da nossa vida Tua questão e amor de Teu mal, nós precisamos do Teu mal, Mãe. Amor, 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 Amor. Ensina-nos a Mãe, atalhando como exemplo de fé, de se identificar a vida de amor, nós necessitamos do Teu Filho, Mãe. Nós precisamos do amor do Teu Filho, Mãe. Nós precisamos de conhecer o Teu Filho. bem por cada um de nós. Nós precisamos de conhecer Ele como o nosso único e verdadeiro Salvador. Leva-nos a Teu Filho, Mãe. Encaminhe-nos a Ele. Olhe pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelas pessoas que nós fizemos dentro de nosso coração. Que desejam de conhecer o Teu Filho Jesus. Ohkl. Com o K единia Ohkl. Com o K единia do céu Soberana dos Anjos. Se t Frau, liga 246. Em subterrido, o poder e a missão de pisar a cabeça do mal. Que de pisar a cabeça do mal Lh. E por isso colocamos a voz Que entre eles o exército sede para nos ajudar Salve Maria, a luz da rainha do céu Ano é o santo, os anjos, a terra é o que vem Salve Maria, a luz da rainha do céu Ano é o santo, os anjos, a terra é o que vem Salve Maria, a luz da rainha do céu Ano é o santo, os anjos, a terra é o que vem Salve Maria, a luz da rainha do céu Ano é o santo, os anjos, a terra é o que vem Salve Maria, a luz da rainha do céu Salve Maria Salve Maria Salve Maria Salve Maria Salve Maria Salve Maria